Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, champeão a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Titanic, Titanic Titanic, Titanic, Titanic Cyber City, Lom House, Volumion O verão já vem chegando, o ar da guai é logo ali Escapolha, Araguanã e Praia do Murici Porto, sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita, te convido pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, poposo da glamurosa Os turistas vem chegando Pode crer que é muita gente Visitando o champion lá Todo ano estão presentes Tường�, tai, 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 taiday TITANI, TANI, TITANI